MC G15 e Doutora Deolane causam nas redes sociais colando os dentes com o Superbond, mano, se liga. E MC Don Juan critica fortemente Carioca do Pânico, mano. Dá uma olhada. Sou cria de nadar, vale sua vida. Cara de ter mais sobre você favelado, faço muita grana, bolso tá muito pesado. Opa, galera! Canal do Rezinha na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Esse final de semana aí foi intenso, mano. Bastante notícia, muita coisa boa pra colocar pra vocês aqui, mano. A começar pela parte do funk ali, né, mano? Do MC G15 com a Doutora Deolane. Então, mano, já vem deixando um like pra fortalecer o canal do Rezinha. A gente precisa muito da ajuda de vocês. E, mano, é de graça pra você deixar um like e ajudar a gente. Não custa nada. Deixa um likezinho aí, mano. Vai ajudar muito, beleza? Bom, galera, é o seguinte. Esse final de semana aí, como eu falei pra vocês, foi bem badalado tanto pra Doutora Deolane quanto pro MC G15, mano. MC G15 que se encontrou com o Don Juan, mano. E no meio desse rolê, né, a lente dele escapou, mano. Essa lente de porcelana que eles tinham colocado ali, mano, ela acabou escapando. E, mano, pra resolver o problema foi bem fácil. Ele pegou o Super Bond e colou o dente com o Super Bond. E olha a loucura que o cara fez, mano. E a mesma coisa aconteceu com a Doutora Deolane, mano. A faceta dela caiu. Ela queria ir pro rolê, né, mano? E pegou e colou com o Super Bond também. Mas, mano, dá uma olhada da forma como eles colocaram isso daí, mano. É bem interessante. Vou colocar pra vocês assistirem aí. Pessoal, seguinte, mano. O MC Don Juan, mano. O MC Don Juan participou do PodPak. É um podcast apresentado pelo mítico, pelo Igão, né, mano? E lá ele falou sobre muitas coisas. Inclusive, ele mandou um recado pro Carioca, que ele ficou full pistola. Porque o Carioca, ele deu uma criticadinha no Kevin ali, né, mano? Ele mandou o Carioca tomar naquele lugar. Vou colocar pra vocês aí também, beleza? Pessoal, não esquece. O canal do Regis é fechadão com a Barato de Suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é lá. Bom, galera. Você sabe que a primeira impressão é a que fica, né, mano? Agora imagina só se na sua primeira impressão você tiver com o dentão brancão. Pique Cristiano Ronaldo. Pique artista. Não vai fazer igual a Deolane e o G15 pra ficar colando o dente com o Super Bond, né, mano? Mano, pra você colocar uma faceta dessa, você vai gastar em torno de R$ 5.000, R$ 4.000. Teologia, mano. Eles fecharam parceria com o canal do Regis. O valor fica R$ 1.497,00 para os 20 primeiros. Então, no par de tempo, o link tá na descrição. É só pros 20 primeiros. Eles estão localizados no Tatuapec na Zona Leste, demorou? Tamo junto, o link é na descrição. Bom, galera, vamos lá. Primeiro eu vou colocar pra vocês esse corte aí, mano, do MC Don Juan, né, mano? Falando sobre o Carioca, ele ficou full pistola, mano. Se liga aí. O Light aqui. Então, rapaziada, eu quero falar... Posso xingar alguém aqui? Pode, pode. Ó, Carioca do Pânico vai... É que eu falei que achei, eu não dei moral pra ele na internet, mas eu falei que queria xingar ele, então eu xinguei ele aqui, não pode parar. Por quê? Hã? Por que que você tá xingando? Ah, aquele que postou esses de uns bagulho lá que eu fiquei como, mano? Eu vi o que ele postou. Eu fiquei mais triste do que com raiva, tá, garmão? Falta de respeito, mano. Você fica decepcionado, né? Tipo, caralho, mano. Ele postou, ele fez um post assim, depois ele apagou, mas ele fez. Então, ele apagou, mas tipo... Ele postou um bagulho assim... Ele fez merda, né, mano? É, não sei se... Eu não lembro se as palavras foram essas, mas o contexto era. Os MCs... Só eu que conheço os MCs e os DJs depois que morrem. É. Ou fazem merda. Nós acabou de perder um amigo, parça. Aí nós viu uma parada dessa aí, o bagulho, tipo, não é... Mano, não tem como aceitar, mano. Não, foi vacilo. Tanto é que eu escrevi uma parte de coisa, eu falei, não, vou ser mais suave. Aí eu fui e só comentei lá. Tanto é que é uma parte de gente que já viu como... Na mesma bala. Eu só comentei assim, só eu que... Ó, o nome do cara é carioca no Instagram, bagulho de tudo. Pode não achar que eu tô falando de carioca. O nome do cara é carioca. Aí eu falei, só eu que descobro... Só eu que... Ouço falar de um carioca depois que ele fala merda, dá descarga alguém aí. Mas eu queria falar pra ele tomar logo no comentário lá. Só que como, nós tá voando, não fazia nem... Mas aproveitando aqui, eu vou xingar ele agora, galera. Já xingou, né? Aproveitou o espaço. É, já xinguei, né? Ah, eu tinha visto na hora que eu... Mas já era, tá perdoado não tá, mas... Não vamos dar hype pra ele também, não. Bom, galera, agora vamos lá, mano. Eu vou colocar pra vocês aí, mano, a Deulane e o MCG15, mano. Olha a forma como eles colaram o dente, mano. Se liga. Ela tá lá no banheiro colando a lente. Eu vou gravar pra vocês. Pera aí pra ela não brigar comigo. O que é que tu tá fazendo aí? É o dente. Meu Deus, que amarelo que eu dei certo. Cadê o super monte? Meu Deus. Ai! Vai colar. Vai colar o dedo, o beiço. Ih, adeus certo, né, gado? Cadê? Mostra aí. Tá banguela mais não. É o fim da boda, meu Deus. Tem outro? Não, é só um. Ai, meu Deus. É uma pulida nele. Quando teu dentista vê isso. Você é super bom de ir colar a dente também? Não, tu vai colar teus dentes, né? Pode gravar você aí de boa? Dá nada. Pode? Não, que... É que eu sou youtuber. Não, eu sou youtuber. Aí eu fumo tudo. Aqui na lente. Tem alguém te ligando. Ah, Dom, que é isso. Não, Dom, tu vai fumar isso. Não, dá nada. Não, passa aí não. Passa aí na lente, pô. Tá aqui, deixa que eu já sei. Já quebrou outra vez? Esse daqui. Aí o cara falou, mano, segunda-feira tua lente tá aí. Olha aí, o B.O. Mas você que vai colar? Tô em rede nacional. Mas deixa ela colar pra colar certinho. Tô em rede nacional. Tô em rede nacional. Sem o Ribamar. O da frente. Pra ser o Daniel Alves. É lateral isso aí? Olha aí, cola direito o negócio. Calma, olha direito, irmão. Dá aquele ventinho quente, né? Do dentinho. Tá doendo, velho? Doendo o quê, caralho? Bora dar uma aqui. Deixa eu ver, amor, sério. Ele colou pra outra cabeça, mano. Ah. Pode vir aqui, velho. Ah, moleque. Alô, doutor Vioto. Essa é do Vioto? Essa aí? Essa da tira do Stem. Nós vai lá semana que vem pra arrumar isso aí. Nós vai lá. Pode te levar lá? Você tá mandando? Vamos. Bom, galera. Sabe o canal do Regis aqui? O bombardeio é insano, mano. Eu posto uma bomba atrás da outra. Eu postei um vídeo aqui, mano. Que foi o Salvador da Rima, mano. O Salvador da Rima que apresentou a nova mansão dele para os pais dele, mano. O bagulho foi tenso. Bem emocionante. E também teve MC VK, mano. E o VK que vazou um áudio do Kevin pra tentar limpar a barra dele. Então, se você não viu esse vídeo ainda, corre lá pra ver que tá bom demais. E ativa as notificações, mano. Dessa forma você não vai perder nada. Vai estar sempre bem informado em tudo que acontece. Demorou? Bom, galera. Vamos lá, mano. Eu vou dar minha opinião sobre o vídeo aí. Mano, muito perigoso isso aí que eles estão fazendo. Pessoal, quando se trata de saúde dental, mano. Tem que procurar um especialista, mano. Agora, você ficar usando um super bonder que é um bagulho super hipertóxico, né, mano? Pra colar a faceta, mano. Aí é sacanagem, né, mano? Isso daí. Espero que não tenha influenciado outras pessoas. Galera, é o seguinte, mano. É NSR odontologia. Já falei pra vocês, mano. Imagina só. Essas facetas aí, mano. Eles estão pagando. Eles pagaram 4, 5 mil pra colocar ali, papai. Tá ligado? Eu não sei o que seja de porcelana. Porcelana é mais caro, né? Mas a maioria deles colocam a faceta mesmo, mano. E aí é o seguinte, velho. Eu preparei uma promoção pra vocês ali. Vocês vão pagar o valor de 1.500 reais pros 20 primeiros. Não existe lugar nenhum. Pode pesquisar. Vem pelo Regim. Manda um salve pra mim quando eu for fazer lá. Manda uma foto que eu vou postar no canal aqui. Vocês com o dente do Cristiano Ronaldo, papai. Coisa linda. Bom, galera. Vocês pediram muito. Então, preciso deixar o salve pra vocês. Vou começar deixando um salve pro André Silva, mano. Esse é de exposição. Esse eu sei que ele é da tropa do Regim, mano. Tá sempre aqui. Sempre deixando o like e sempre comentando. Ele falou... Regis, cadê o nosso salve? Acabou? Acabou não, mano. Olha o salve aí, André Silva. Tamo junto, irmão. Álvaro Gabriel. Salve, salve, Região. Sucesso, mano. Sucesso pra você também, Álvaro. Tamo junto. Mandar um salve aqui também pro Nobre Breno. Ele... Salve, Regis. Já deixei o like. Esse é brabo demais. Já deixou até o like. Obrigado, irmão. Tamo junto sempre. O William Duro Duro. Salve, Regis, meu parça. Valeu, parceiro. Tamo junto. Bob Graal, mano. Esse é um barato. Esse comentário do cara é muito engraçado. Salve, Regis. Salve, Bob. Tamo junto. Bom, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta muito. Eu vou responder 100% dos comentários desse vídeo. E não esquece de deixar o like pra fortalecer a gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.